11 de outubro é o Dia Internacional da Menina. Os dados mostram que a igualdade de gênero ainda está muito distante. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, ainda faltam pelo menos 134 anos para que meninas e mulheres tenham os mesmos direitos dos homens. Sobre este assunto, eu conversei mais cedo com a especialista em gênero e inclusão da Organização Plan International Brasil, Ana Nery Lima. A gente que atua com direitos de criança e adolescente, a gente pensa sempre nessa perspectiva de acesso a direitos. Então, é preciso que todas as pessoas tenham acesso a direitos e a garantia desses direitos e que esses direitos sejam efetivos. Quando a gente olha para os marcadores sociais da diferença, quando a gente olha para as intersecções, principalmente de gênero, raça, faixa etária, classe, a gente percebe que algumas pessoas, alguns grupos, que a gente chama de grupos minorizados, eles têm mais ou menos acesso a direitos, infelizmente, por conta desses marcadores. Então, as meninas, principalmente as meninas negras, elas estão, elas acessam menos direitos. E aí, quando a gente fala disso, a gente está, o Brasil e alguns países do mundo, claro, mas o Brasil, infelizmente, ele está um pouco atrás, digamos, aquém do que a gente precisa para que cada vez mais meninas tenham acesso a direitos, tenham esses direitos garantidos. Esses marcadores, eles indicam um retrocesso especificamente no Brasil? Em quais pontos nós estamos regredindo? Esses marcadores, eles são, bom, são medidos por várias instituições, por vários órgãos, mas a gente tem usado o relatório, o estudo do Fórum Econômico Mundial, que no relatório de 2024, diz que o Brasil e o mundo, alguns países do mundo, é uma média que eles traçam, que a gente está há 134 anos de alcançar a igualdade de gênero. Ou seja, nós estamos há cinco gerações, ainda faltam cinco gerações para conseguir alcançar a paridade de gênero no mundo. E esses marcadores, principalmente quando a gente fala da paridade econômica entre homens e mulheres, da baixa participação de jovens e mulheres, de mulheres, tanto na política como em cargos de liderança, nessa representatividade feminina política, isso afeta muito esses dados. Então, isso faz com que a gente, digamos, retroceda nesses dados e nesses indicadores. Então, a gente precisa também, um dos indicadores que o Fórum aponta, que a gente precisa melhorar para melhorar essa paridade, para chegar para esse relógio, digamos, esse relógio da igualdade de gênero avançar. Também a melhoria dos índices de educação e saúde, principalmente para meninas e jovens mulheres. A gente precisa também olhar para o avanço dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aqui no Brasil, sobretudo o ODS 5, que é o ODS de Igualdade de Gênero, a gente não vem tendo avanço nos últimos anos. E a violência sexual é sempre um ponto de extrema preocupação com dados assustadores. O Unicef, por exemplo, divulgou que uma em cada oito meninas é estuprada ou sofre alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos. Quais medidas urgentes e emergenciais precisam ser tomadas para barrar e eliminar esse tipo de violência na nossa sociedade? A gente sabe que, infelizmente, ainda existe uma subnotificação nos casos de violência, abuso, exploração sexual de meninas, isso adolescentes e jovens, mas principalmente as meninas, a gente tem uma subnotificação dos dados. Então, o aumento desses índices significa, não necessariamente só que a violência aumentou, mas significa que os dados, que as pessoas estão denunciando mais. Mas, para isso, a gente precisa que as políticas públicas, os setores da sociedade e do governo, eles estejam, a gente esteja alinhado para poder fazer com que essas denúncias realmente sejam efetivadas e que as pessoas tenham mais informação para denunciar. Então, a gente precisa trabalhar numa ampla frente da conscientização e sensibilização de toda a sociedade, as famílias conhecerem e saberem onde denunciar, onde procurar ajuda, essas meninas, meninas, meninos, enfim, as pessoas que sofrem essas violências, mas, sobretudo, as meninas, conhecerem, se autoconhecerem e saberem que estão sofrendo uma violência para identificar e procurar ajuda. E a gente precisa que os serviços, o que a gente chama de sistema de garantia de direito, eles estejam atentos e preparados para receber as denúncias e encaminhar e tratar como deve ser feito. E a internet, o ambiente digital absolutamente presente nos dias de hoje, também é um ponto de preocupação, que deve estar no radar de pais, educadores e escolas. Esse é o início de um processo que pode desencadear em um episódio, mais um episódio de violência. Fizemos um estudo em nove países, com mais de 400 meninas, um estudo qualitativo e quantitativo, e no estudo diz que mais de 75% das meninas que acessam a internet na idade entre 14 e 24 anos já sofreram algum tipo de abuso. Então, entre esses abusos, a gente tem desde receber uma foto, um conteúdo indesejado, um conteúdo que as meninas não estão esperando, alguém que elas não conhecem falar com elas, o cyberbullying. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma situação que é diferente um pouco de outros países, onde a pesquisa aponta, que é o caso das meninas que sofrem muito racismo, muita LGBTfobia na internet, muita gordofobia. Então, enquanto os outros países, às vezes, o que as meninas mais sofrem são violências de punho sexual, por exemplo, que a gente chama de cyberbullying. Aqui, o que está em primeiro lugar são essas violências, são a discriminação por causa da sua aparência. Então, isso é, infelizmente, nessa faixa etária de 14 a 24 anos, é o tipo de violência que as meninas mais sofrem. A gente precisa ultrapassar essas barreiras, a gente precisa ultrapassar essas barreiras, essas normas prejudiciais de gênero, para que meninos e meninas cresçam livres de violência, e dialogando, e numa perspectiva social mais justa.